Mãe, eu sou a Lara, você sou meu filho e ele é o Matheus. Bom, hoje nós estamos aqui para ver... Nossa, mãe! Ele é alto para trás. Fala mais alto! Ele canta o hino do Corinthians. Agora vamos ver os coelhos! E aqui esse restaurante chama Arararazú. Ah, e não se esqueça de darem like. Não tem que pegar daqui. Aqui, ó. Vou pegar vocês. Oi! Estou fazendo o vídeo do Arararazú. Tem dois. Fala que chegou a sua amiga. Chegou a minha amiga. Você fez o vídeo da Arararazú ou do coelho? Só da Arararazú e agora do coelho. Acabou? Acabei. Não. Estou fazendo a minha amiga.